Usada para fazer chá e fitoterápicos, a amamélis é um arbusto da América do Norte com cheiro doce e flores delicadas. Outra característica dela é atirar bem. Mas calma, não é que ela manuseie armas de fogo. O que ela faz é expelir sementes com grande velocidade. Uma pesquisa americana investigou os mecanismos de dispersão de um tipo de amamélis e de outras duas espécies de planta para entender a relação entre a massa da semente e a velocidade do disparo. A conclusão, para a surpresa dos pesquisadores, foi de que essa relação é mais ou menos constante. Isso porque a cápsula que envolve a semente é proporcional ao tamanho dela. E essa estrutura maior pode armazenar mais energia elástica. Conforme o fruto em torno da semente seca, ele se deforma, tipo uma tábua de madeira empenando. A pressão que esse fruto seco exerce sobre a semente acaba jogando ela no ar. Um dos autores do artigo, Justin Jorge, comparou o fenômeno com o ato de apertar um caroço de melancia com os dedos. Para investigar a balística de sementes, foram gravados vídeos a uma taxa de 100 mil quadros por segundo, o que permitiu destrinchar cada etapa do processo. Para medir a força exercida ao expelir, os pesquisadores fizeram o caminho contrário, enfiando de volta a semente na cápsula. Entender o funcionamento de molas naturais como essa ou a perna do gafanhoto pode futuramente influenciar, por exemplo, no design de robôs.